A Operação Finados da Polícia Rodoviária Federal, encerrada à meia-noite de ontem, registrou mais de 2 mil acidentes nas estradas federais, com 1.200 feridos e 95 mortes. Dos 470 motoristas flagrados dirigindo embriagados, 134 foram presos por crime de trânsito. Além disso, 1.037 pessoas sem habilitação foram impedidas de seguir viagem.